Com a chegada de mais um ano letivo, a preocupação se renova quanto ao que os estudantes comem enquanto estão nas escolas. A dona da lanchonete garante que procura vender alimentos mais saudáveis. Nós temos aqui só assados, por exemplo, que são considerados mais saudáveis. E temos sucos industrializados, refrigerantes, sanduíche natural, saladas de frutas. Para mudar o hábito de outros alunos, a escola incentiva o consumo de alimentos saudáveis. Há projetos na escola de educação alimentar saudável. Nós temos até um projeto que se chama Semana Gastronômica, em que nós trabalhamos com alimentação mundial, mas de forma saudável, o que seria comidas típicas, mas de forma saudável em todo o mundo. E os alunos, depois que passamos a dar mais importância à alimentação saudável, passamos a falar muito sobre isso na escola, eles passaram a nos cobrar e a procurar uma alimentação mais saudável também na escola. Dados do Ministério da Saúde apontam que 72% das mortes ocorridas no país são de pessoas com doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, derrame cerebral, provocadas por excesso de peso. Por isso, algumas ações têm sido desenvolvidas pelo Ministério para combater o sobrepeso na infância. Desde 2006, o Ministério tem uma portaria que trata da recomendação de alimentação saudável para as escolas, tanto públicas quanto privadas, no Brasil inteiro. E desde então, o Ministério tem desenvolvido uma série de ações, tanto no sentido de trazer conteúdo de alimentação e nutrição para dentro de sala de aula, quanto reforçar a importância do papel da horta, trabalhar a questão do acompanhamento do peso desses escolares e trabalhar outros temas, como por exemplo, discutir sobre o que é vendido nas cantinas escolares, entendendo que aquilo que é ofertado é determinante para o consumo alimentar dessas crianças e desses adolescentes. E para garantir uma alimentação saudável nas escolas, o Ministério da Saúde vai lançar no próximo mês a primeira grande campanha de prevenção e combate à obesidade entre crianças e adolescentes. Os municípios que aderirem à campanha vão ter benefícios. Podem participar dessa campanha todos os municípios que já são habilitados no programa Saúde na Escola, que é um programa em parceria do Ministério da Saúde com o Ministério da Educação. Além disso, é uma campanha de se estreitar as relações entre o setor de saúde e educação, em pró da promoção da saúde e do cuidado em saúde dos nossos educandos.